Como você citou, esse é um sofá mole, uma portona mole. Ele tem uma característica um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, que esse é um mole tipo exportação. Ele é um móvel desmontável. Ele tem os parafusos onde você pode desparafusar e para envio para o exterior seria mais fácil na época. Então, a gente tem alguns exemplares desse no hotel do Niemeyer em Ouro Preto. Que é exatamente esse tipo de móvel que está lá ocupando o espaço. Móvel mole tipo exportação. Olha que bacana. Que não é tão comum. Ele é mais difícil de a gente encontrar do que a mole é do que a mole original.